Oi turma, tudo bom? Todo mundo querendo saber, né? O que vai ser hoje, né? Pois é, eu vou fazer de novo jeans Vocês gostaram tanto de jeans que eu vou fazer mais Roubei a calça do meu ex-marido E da mulher do meu ex-marido pra fazer o tapete Vocês vão ver como é que vai ficar no final Porque eu não fiz protótipo Porque eu não tenho calça sobra, não tenho de sobra Então não dá pra fazer protótipo, gente O que a gente faz, a gente não faz É isso aí Então eu vou fazer umzinho que vai combinar com esse aqui, ó Tá? Nem sabia, só soube depois que terminou Tá bom? Então, quer saber como é que vai ser esse novo tapete? Quer? Quer mesmo? Então vem Bom dia pra quem é do dia Boa tarde pra quem é da tarde Boa noite pra quem é da noite A TV Cláudia Velasco se apresentando pra mais um passo a passo Aqui, turma, ó Já cortei uma perna, ó Botei a calça do lado do avesso E fiz a marcação Esse aqui é o hexágono que eu usei, ó Poderia ter usado esse aqui que é menor Ou esse aqui, ó Tanto faz Tá? Depende aí de como você vai montar Eu vou fazer nessa largura aqui, ó E vou botar uma faixa aqui do lado Então Esse tamanho tá bom Se eu fosse fazer menor Aí eu tenho que ver quantos eu iria fazer Qual o comprimento, qual a largura do que eu vou fazer, tá bom? Então eu vou fazer a montagem Do tamanho que eu quero Só depois que eu vou ver qual é o tamanho que eu vou cortar A parte de baixo que vai ser o forro Tá bom? Então eu vou cortar esses dois aqui Que esses dois eu já cortei Tô calculando oito É assim mais ou menos, gente Tô fazendo junto com vocês, tá? Então vocês já sabem Eu começo de um jeito e termino do outro Então não adianta eu dizer pra vocês Vai ser assim Porque não tem protótipo Esse é o primeiro tapete que eu vou fazer de azago Não é assim, tá bom? Então segura aí que eu vou cortar esse aqui Tá vendo como é que sobrou aqui, ó? Que eu vou terminar aqui Então eu vou partir esse aqui no meio Ó, bico com bico Acerta aqui, ó Ó Ó, tá aqui certinho Passa a linha aqui E chama bom Vamos cortar Ó Botei uma aqui, botei uma aqui Aqui não vou aumentar mais nada Pelo contrário, é que eu vou cortar aqui, ó Tá? Aqui eu tenho que botar mais um Que vai entrar um aqui, ó Que ele vai vir até aqui Daqui Eu vou cortar pra lá Tá? E aqui embaixo Ó Eu vou cortar aqui Fechei o meu tapete Pronto, ó Ó Aí, ó Tá vendo? Agora eu vou colocar o tecido embaixo Bem, turma O que que eu fiz aqui, ó? Vinquei o tecido Tá? Ó Vinquei o tecido Marquei o meio aqui Porque aqui não precisa Porque são as duas pontas, ó Esse aqui Vai vir aqui Esse aqui Com esse aqui E esse aqui no meio, ó Tá? Ó Já tá aqui Vocês vendo como é que é fácil, gente? Fixar aqui, ó Pra ele não fugir Se não, meu filho Daqui a pouco eu tenho que procurar Ele não sei aonde Errei Ó Aqui, ó Vim com esse aqui no meio Pra ter certeza Que vai ficar tudo certinho Ó Esse aqui também Vinquei no meio Ó Agora, gente É só Ir encaixando aqui as peças Tá? Não precisa marcar Por quê? Porque um depende aqui do outro, ó Tá? Você vai colocando as peças Como se fosse um quebra-cabeça Tá? Isso Tá, 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 tá Muito tá, né? Ó Ó Pensando se eu faço até ele maior He-he Fica no menor mesmo Não Fazer ele menor mesmo Ó Faltou Um pedacinho Cadê o pedacinho que faltou? Olha só onde eu cheguei, gente Olha o impasse A gente tem que decidir aqui agora Essa ponta aqui Ficou faltando esses E essa ponta aqui Ficou sobrando esses Ó Se eu passar uma reta aqui Eu tiro esses bicos Se eu tirar esses bicos Eu posso colocar esses bicos aqui Tá? Agora, se eu não quiser colocar esses bicos aqui Eu chego aqui, ó E tiro esses bicos aqui Tá? Aí, o que vai acontecer? Esse lado vai ficar igual ao lado de cá Tá? Aqui, ó Vai ficar assim Igualzinho Se eu tirar esse bico Botar do lado de cá Esse lado aqui Vai ficar com um pela metade E esse aqui Com a metade de um Entendeu? Então, o que eu tô achando? Se eu cortar aqui Aí você tem que ver, gente O tamanho que isso vai ficar Porque você tem que pensar aqui agora Isso vai ficar assim Não tem costura aqui Porque nós vamos colar isso aqui Então, não tem costura Então, isso não vai diminuir Se eu cortar aqui Onde tá a régua E cortar aqui Eu vou ter Um tamanho, ó De Quarenta e quatro e meio Mais ou menos isso Quarenta e quatro e meio Aí vai ficar Quarenta e quatro e meio Por Quarenta e dois É um retângulo? É, gente Mas é um retângulo Muito pequeno Né? Tá mais pra um quadrado Do que pra um retângulo Então, nós temos que decidir Ou acrescentamos Mais um aqui Ó Tá vendo? Vamos precisar de mais três aqui De mais três aqui Aí nós vamos ficar com o tamanho Que nós vamos cortar aqui, ó E vamos cortar aqui Aí nós vamos ficar com o tamanho De cinquenta e oito Mais ou menos Por quarenta e dois Aí fica o retângulo Tá vendo? Essa é a diferença De você fazer aqui E de você fazer no computador No computador Você poderia cortar Os hexágulos menores E eles encaixariam De forma mais harmônica Pra fazer o tamanho Que você quer Aqui, como eu cortei Esse tamanho Ou eu aumento Ou eu deixo um quadrado Tapete quadrado Fica esquisito, não fica? Eu não gosto Mas se você gosta De um tapete quadrado Não coloca esse aqui Tá? Eu como não gosto Vou cortar Mais três hexágonos Um, dois, três Aí eu finalizo O hexágono Tá bom? Bem, turma Ó Coloquei os três Tá? Então ele ficou Neste tamanho aqui Bão O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou colar Vou usar, ó Cola pano Tá? Ou cola tecido Tanto faz, gente É a mesma coisa Pano ou tecido É o mesmo nome Tá bom? Cola pano Ou cola tecido Por quê? Gente, se eu Botar só o alfinete aqui E passar o ponto Não vai dar muito certo Isso vai Vai sair Poderia sim Colocar isso tudo aqui Numa folha De papel termocolante E ir colando Seria melhor? Seria Porque ficaria um trabalho Muito mais limpo Porque se tá errado Eu posso tirar A cola não Colou já era babou Entendeu? Então vocês tem que ter Muito cuidado Na hora que vocês Forem, ó Colocar um do lado do outro Pra não ficar Uns buracos assim Grande, ó Não pode Porque na hora que você Vai passar aqui, ó Vai babar Tá bom? Então vamos colocar Os do meio Aqui primeiro Porque é do meio Que a gente vai puxar Para a lateral Ó Tá? Coloca a descer, não Vamos tentar de novo Vai, Colinha Vai, Colinha Agora Foi, ó Ó Esses aqui Que vão guiar Os outros Se esses aqui Estiverem tortos Os outros Também irão Ficar Tortos É esticados Tem que ficar esticados Também Se o dia está Muito amarrotado Gente Dá uma passadinha Turma Não deixe de compartilhar Não deixe de se inscrever Não deixe de dar like E Tocar o meu sininho Para ativar as notificações E também Me seguir Lá no Instagram Gente Lá eu posto Primeiro que aqui Dá um pulinho lá Ó E se inscreve Diz aí, Cláudia Tô aqui Manda um oi lá Para mim Diz de onde você é Também para eu saber Tá? Ó Colei esse Vamos colar Esse aqui, ó A cola Quanto mais Na ponta Gente Melhor, tá? Porque quando a máquina Passar Não vai repuxar A ponta E fazer M Tá, gente? Ó Belezinha, né? Gente, mamão com açúcar Diz que não é mamão com açúcar Fala para mim assim Cláudia, não é mamão com açúcar, não Que é mamão com açúcar isso, gente? Brincar de cola, olha Voltar à infância Aí que beleza Ó Faz de quando Que isso aqui Você tá prendendo cartolina Hehehe Aí, ó Maravilha Tá vendo? Agora, gente É só ir fazendo As partes aqui Que a gente tá Botando cola Tá bom? Vou terminar isso aqui E já mostro pra vocês Próximo passo Que eu ainda nem sei qual é Tem tudo, ó Tudo colado Ó Tá? Gente, não botei manta nisso aqui Nem botei outro tecido Porque é um tapetinho rápido mesmo Tá bom? Aqui embaixo vai aparecer Todas as costuras Tá? Senão eu teria que botar um forro aqui Aí gasta mais tecido Isso aqui é pra economizar mesmo Tá? Diz do jeans É assim, ó Fui Agora aqui, gente Você tem que passar um ponto Pra isso aqui não desfiar Você pode passar o zigue-zague Aqui em cima Você pode passar um pontinho De bordado aqui em cima Você pode passar o ponto Caseado aqui em cima Ou pode até fazer na mão, gente Aí vai de vocês O que vocês quiserem colocar aqui Pra não desfiar Então, vou passar isso tudo aqui, ó Na máquina Cláudio, como é que passa isso? Gente, escolhe um lado e começa Porque não tem como você começar E terminar com a máquina Sentada uma vez só Por quê? Porque tanto vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Então você escolhe, ó Vou começar aqui, ó Vou fazer esse, esse, esse Esse, esse E terminar aqui Aí depois eu venho daqui Faço aqui e faço aqui Tá? Ou eu posso Venho aqui e faço aqui, ó Ó, ó E termino aqui Aí vem Começo aqui e venho aqui E paro aqui Aí é com vocês, entendeu? O negócio é fazer Tudo isso aqui, ó É a parte mais trabalhosa que tem, gente Mas é a mais fácil também Porque já está delimitado Já está demarcado Então é só correr pro abraço Ahá Vou fazer isso e já mostro pra vocês Segura aí Passei Olha lá do avesso Tá? Agora o que eu vou fazer Vou acertar aqui, ó Direitinho aqui Refilar tudo Pra poder colocar O... A beira aqui O que que eu vou colocar aqui, gente? É... Sei não, mas vou pensar em alguma coisa Tô cansada de botar viés Quero botar viés, não Quero botar alguma coisa diferente aqui Acho que vou botar uma barrinha aqui, ó Uma barra aqui Pra ficar uma coisa bem... Tchan Tá bom? Então deixa eu cortar isso aqui Achei essas faixas aqui, ó Já cortadas Tá? Então o que que eu pensei? Eu poderia colocar um viés Como nesse aqui, né? Quem quiser ver esse passo a passo aqui, ó Só dá uma olhadinha aí no card Que tem o passo a passo desse aqui, tá? Aqui eu coloquei com viés, ó Ficou uma coisa singela Sem tchan Bem, bem tradicional Tá? Agora Vocês lembram desse aqui? Pois bem Esse aqui É uma passadeira Que eu fiz Então como eu achei Esse... Essas tiras aqui O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um casalzinho, ó Um tapete e uma passadeira Então eu vou colocar Esse aqui em volta desse aqui Quem quiser também saber Como é que faz essa passadeira Dá uma olhadinha aí nos meus cards Ou veja na tela final Tá? São dois vídeos diferentes Esse e esse Tá? Aqui ficou enquadriculado Né? E aqui, ó Ficou no quadriculadão Ha ha! Tá? Só dá uma olhadinha aí Que vocês vão ver o passo a passo desse Então eu vou fazer Então eu vou fazer uma emenda aqui Pra poder passar um viés Nesse tecido aqui em volta Tá? Olha quem veio visitar, gente O Blue He he Blue, deixa a mamãe trabalhar Anda Cai fora Vai, Ninho Desce... Ô, Carlinho Mãe Que carlinho Mãe Que carlinho Deixa a mamãe trabalhar agora Vamos Vem Opa Dá tchau pro pessoal aí, ó Tchau, gente Tchau Aqui, ó Tchau, gente Pronto Então eu vou emendar aqui, ó Como é que emenda isso aqui Pra ficar uma emenda bonitinha? Ó Direito Virado pra você Aqui é folhagem, gente Se a folhagem tá pra cima Tá pra baixo Não vou me ater muito a isso não, tá? Não Tá vendo? Essa aqui tá pra lá Ó Essa aqui tá pra lá Essa aqui tá pra cá Então vamos fazer o negócio direito, né? Então, ó Folhagem Presta atenção Se tiver estampa Pra um não ficar pra um lado O outro ficar pro outro Então Lado direito virado pra você Lado direito virado pra baixo Ó Ou você coloca Um alfinete aqui, ó Você vai costurar daqui Dessa beirada Até aqui Essa beirada aqui Você pode colocar assim Você pode colocar mais pra cá Beirando aqui, ó Ó Daqui até a beirada aqui, ó Só Só vai passar uma costura aqui Passou a costura Você vai cortar aqui Esse pedaço aqui E vai, ó E vai Virar pra cá Que vai ficar uma emenda Certinha Tá bom? Então vou fazer a emenda Nesse pedaço todinho aqui Que eu achei E já pronto, turma Ó Fiz a emenda, ó Conforme eu falei pra vocês Passa a costura na diagonal Agora Agora, vamos aqui Cortamos aqui, ó Tá? Ó Você pode abrir a costura Ou jogar ela pra um lado só Tanto faz Eu costumo abrir pra não ficar muito grosso Tá bom? Ó Preferência passo ferro Aqui, ó Mesma coisa aqui, ó Cortando Um E abre a costura Pronto Agora, gente Vou passar esse viés Como é que eu vou fazer isso? Gente, quem não sabe passar viés Dá uma olhadinha aí nos meus cards Tem card aqui em cima Ou na tela final Ou melhor, na tela final Tá? Pra aprender a passar Um viés Esse aqui é um viés diferente Que eu vou fazer Vou passar, ó Um pezinho de máquina O que que é um pé de máquina, gente? O pé de máquina é a distância daqui Até onde a agulha bate Tá? Então, eu vou passar aqui, ó A parte aqui da sapatilha Vai beirar o tecido aqui Tá? Então, eu vou passar aqui, ó Um pezinho de máquina aqui Tá? Pelo lado direito Aqui, ó Direito com direito Passei aqui um pezinho de máquina, gente Vou simular aqui, ó Passei aqui um pezinho de máquina Vou vir aqui depois Dobrar pra cá Daqui eu vou dobrar aqui, ó E virar pra cá E passar outra costura Só que aqui embaixo Tá? Passar outra costura aqui, ó Igualzinho que a gente faz viés Agora, você não sabe fazer canto mitrado Não quer fazer canto mitrado Gente, não tem problema Você faz assim, ó Ó Faz a costura aqui Certinho aqui, ó Faz a costura até chegar aqui embaixo Chegou aqui embaixo, gente Corta Aí você vai dobrar Ó Não vai fazer nada Vai ficar rente aqui, ó Ó Porque o acabamento você vai fazer Quando você botar o outro lado aqui Aí tá aqui, tá assim, gente Ó Como é que você vai pregar esse lado aqui, ó? Você vai vir Só que você vai deixar um espaço aqui, ó Não vai ficar rente igual que eu coloquei aqui, não, ó Tá? Aqui tá costurado Tô simulando aqui a costura, ó Aqui tá simulando É que eu não vou fazer assim Você vai fazer o quê? Deixar um pedaço sobrando pra cá E vai, ó Direito com direito E vai pregar Tá? Ó Quando você for virar Você vai fazer a dobra, ó Botar esse aqui pra dentro É que eu deixei um pedacinho muito pequeno É economia E fazer a mesma coisa que você fez do lado de lá Dobra E vem passando uma costura Tá vendo, gente? O acabamento Fica certinho Tá? Eu vou fazer canto mitrado Quem quiser fazer canto mitrado Dá uma olhadinha nos vídeos aí Que eu ensino a fazer canto mitrado Tá bom? Gente, isso aqui é pra fazer esse viés aqui Se vocês quiserem fazer Com Com viés Pode fazer, gente Isso aqui é apenas uma gracinha E já que eu tenho esse aqui pra Pra fazer o par Tá vendo? São dias diferentes Mas o que vai dizer que é um par É a borda aqui que eu coloquei Tá certo? Então, é isso Vou partir pro abraço E colocar O viés Tá bom? Aí, praticamente, gente Eu terminei meu trabalho Só vou mostrar pra vocês agora No final Meu trabalho Como é que ficou Já é? Turma, não deixe de se inscrever Não Ó, se inscreve aí embaixo Toca o sininho aí embaixo Ó o sininho Dá like Diz se gostou ou não Diz de onde é que você é Pra eu mandar um beijo pra você Tá bom? Pra eu saber Quais são as partes do Brasil aí Que tá me assistindo Então, vou fazer isso aqui Já vou E acabei mais um passo a passo Pra você Aí do outro lado da telinha É isso aí, gente Todo mundo curioso pra você ver Como é que ficou Não é? Vou mostrar Mas antes Não deixe de compartilhar Se inscrever Tocar o sininho E eu trouxe várias notificações Me seguir lá no Instagram Arroba Ateliê Claude Galáxia Porque lá eu posto E eu quero saber Como é que ficou O que é? O que é? Vou mostrar Ah, não é esse Te peguei Te peguei Não é esse Mas é esse Olha Vou fazer um par De tapete Uma passadeira E um tapete Com a borda Igual Olha Gostado da ideia? Olha atrás, gente Como é que ficou atrás Ficou bom? Uh Ha ha Te peguei de novo Ha ha Aí, ó Viu? Então Agora eu tenho um tapete E uma passadeira Olha De diferente Mas não tem problema, gente O negócio é Inventar Inovar Pra ficar tudo Muito bom Tá bom? Eu vou ficando por aqui Um beijo lindo No coração, ó De todos vocês Fui Mas volta